Mendo Tabajara Mesmo, você está quase no monte, Harry! Você está perto da clareira! Espero até ver os testalhos descendo! TAPONSO! Parece que eles já estão descendo! Acho que sentem o cheiro de sangue! TAPONSO! Então agora você já pode ir na reunião da AD? O que você quiser fazer? Ela é louca! Precisamos mesmo da ajuda dela? TAPONSO! 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 Ah! Plantas mole? São flores brancas com caule negro que crescem ao redor do castelo. A professora Sprout disse que havia plantas mole por aqui. A professora Sprout disse que havia plantas mole por aqui. Você vai pegar essas tais mole? Ótimo, agora só precisamos de mais três plantas. Aqui é um bom lugar pra procurar. Brilhante Harry, só faltam mais duas. Olha Hermione, eu e o Harry não fazemos aritmancia como você, mas sabemos contar até cinco. Você vai pegar essas tais mole? Já são quatro plantas, ainda precisamos de mais uma. Se você quiser praticar peitinho, é só falar com o professor Smith. Você acha que o pastor Smith... Pelo menos um posto. Eu acho que a gente tem um posto para uma de algumas tais. Nós não importamos, pelo menos etapa do outro lado, Pelo menos um posto para uma de algumas tais. Porto mais um posto? Costelinha com molho. Com muito molho. Ovo de dragão. Que a sua coragem prevaleça. Ah, você chove, gente. Não é como é que o mundo irá proximity na próxima vez. Você vai? Você está? Sente o cheiro de sangue ruim. Redner! O que você está fazendo? Isso! Isso! Isso é ridículo! Perdi uma sala com vista e me deram isso aqui! Obrigado! Obrigado! Ele é um deles! Eu tenho certeza! Passe! Rápido! A senha é... Orelhas ardentes! Orelhas ardentes! Eles nos observam! Eles nos observam! Orelhas ardentes! Eles estão por toda parte! Você sabe qual é a resposta? Não posso dar uma resposta. Deve haver uma raiz de mandrágora por aqui. Ali está a raiz de mandrágora. Nossa! Essas coisas fazem mais barulho do que a gila durante um jogo de quadribol. Precisamos de protetores de ouvido, Harry. Deve haver alguns aqui na estufa. Você precisa dessas coisas. Lembre-se do que aconteceu com o Neville no segundo ano. Você já pode tirá-los agora. O quê? O que? O que? O que? Você já pode tirar agora! Não precisa gritar. Essa é a mandrágora. Mas ainda precisamos daquelas plantas mole. As lições de casa do Snape nunca são fábricas. Precisamos procurar por elas ao redor da castela. A. O que? A. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.